Sobre o Felipe Alves, como é que está o futuro do Felipe Alves? O Felipe Alves está treinando, tem dois anos de contrato com o clube. Uma situação, vamos dizer que houve um desgaste interno. Respeito muito a história dele, um grande goleiro. Um cara que tem passagem muito bacana pelo Fortaleza. E a gente vai sempre respeitar o profissional e respeitar também as decisões que são tomadas pela comissão técnica. Então está lá, está treinando, tem contrato com o clube. E pode ser que apareça alguma situação, se a gente entender que é o momento de sair, se ele entender também que é o momento de sair. Mas é um profissional que tem o nosso respeito e a gente vai seguir ali no dia a dia. Perfeito. Daniel, tem algum...